Quando o dia amanheceu em São Paulo, Brasil, a reunião mais sagrada da semana para os Santos dos Últimos Dias, a reunião sacramental, aconteceu normalmente. Mas depois, milhares e milhares de pessoas se reuniram para um devocional extraordinário, a fim de ouvirem a voz de um profeta, Russell M. Nelson, presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muitos ficaram sentados por cinco horas nesta enorme arena antes do início da reunião. Quando começou, mais de 37 mil pessoas estavam presentes, ansiosas para ouvir, enquanto muitas outras assistiam ao devocional em mais de 300 capelas em todo o Brasil. Presidente Nelson, os membros do Brasil te amam. Obrigado por teres vindo ao Brasil. Durante sua passagem pela América Latina, o presidente Nelson e sua esposa Wendy Foram acompanhados pelo élder Quinty L. Cook e sua esposa Mary. Em cada país, eles personalizaram suas mensagens ao serem guiados pelo Espírito. Nós também podemos ser uma com as nossas famílias, fazendo as nossas casas de santuários de fé. Nós podemos trazer ao Senhor todas as nossas perguntas e serão dados respostas. Cada vez que visitamos o templo e performamos ordenanças lá, estamos andando sobre solo sagrado. Em todos os devocionais da América Latina, o presidente Nelson, como outros oradores, enfatizou a importância dos templos. Durante sua visita, eles foram ao Templo de São Paulo. A Ti oramos, Pai Celeste, com devoção e a dor profundo. Um coro de oitocentas vozes cantou Nossa Prece a Ti, um hino cuja letra foi escrita pelo próprio presidente Nelson. A visita ao Brasil completa seu ministério na América Latina, cinco países em nove dias. Ele se reuniu com membros, chefes de estados e outros líderes governamentais, comunitários e interreligiosos. Essa foi sua quarta viagem internacional de administração em menos de 20 meses como presidente da igreja. Em alguns dias, ele fará uma comemoração de seus 95 anos de idade em um evento em Salt Lake City, Utah. A medida que os anos passam e ele desfruta de uma saúde extraordinária, o presidente Nelson sente a força do Senhor o erguendo. Eu sei algo sobre o corpo humano, e eu assisti o Senhor trabalhar o seu magico em mim, e eu agradeço por isso. Eu sou desfrutado. Eu dou-me muitas bênçãos. Eles são real. Eu sou desfrutado. Obrigado.